Olá bem-vindo ao espaço Trader Real e tutoriais com mais uma vibe aí pessoal falando do wiki essa rede social que tá estourando aí tá mexendo com a cabeça da galera e é muito top eu já fiz um tutorial completo a respeito da rede tá aí como ecrã final de tela e também como sugestão de card para você tá entendendo tudo como funciona aqui como ganhar os seus euros as suas libras tá ok e agora eu vim falar para você né que tem redes sociais aí que é conectar ao it o que acontece né porque que você pode porque que você não pode por as suas redes sociais né e se você tá me vendo aí e não tá entendendo porque que eu tô fazendo isso aqui ó né ver o tutorial aí que tá no final do vídeo depois que acabar o vídeo aqui tá bom dá uma olhada no tutorial no tutorial aí que você vai para entender legal o que que tá acontecendo aqui beleza então bora lá para o que interessa é o seguinte nossa essa que é mais bonita ganhei mais pontinhos para mim lá viu e tem uma parada aqui tá pessoal que eu saquei antes de ir no assunto quanto mais coisas você a pé a certa em sequência vai duplicando por exemplo se eu acerto na foto do cachorrinho aqui aí é uma vez depois se eu acerto de novo ele já dobra o o ganho aqui nas minhas moedas tá bom quando vim isso aqui você dá um skip aqui né que é sair fora né meter o pé e tá de boa eu queria achar alguém que tivesse uma rede para eu poder tá mostrando né então eu vou tentar acertar aqui é a duas vezes para mostrar para vocês é o que que acontece quando você vai só acertando as suas moedas elas vão dobrando ó não tá aparecendo para mim mais mais hora ou outra começa é vezes um vezes dois vezes três aí quando você ganha você ganha um monte de moedas aqui em cima pessoal um monte de moedas né ó vou apertar aqui e beleza ó agora vamos ao que a gente não interessa afinal que é saber como colocar as suas redes sociais aí no wiki no wiki e porque você pode e porque você não pode olha aqui esse carinha que já pode ó ó tá vendo o instagram dele aqui é isso que a gente quer fazer mas porque eu aqui não posso por enquanto bom você vai vir aqui em 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 criar de perfil né profile é editar profile editar o seu perfil vai correr até cá embaixo na barra e aqui vai estar social media links clicando aqui eu estou vendo a seguinte mensagem de que não tenho acesso a essa funcionalidade no momento é o que eu falei no primeiro vídeo que na medida que você vai interagindo a comunidade vai liberando novas funções para você daí então eu achei um cara que tinha esse logo aqui que não foi esse né e fui lá bater um papo com cara e falei para o edson santos o seguinte eu falei para ele assim olá meu amigo como colocar atalhos de redes sociais no wiki por favor me diz aí ele disse tem que completar o cadastro acho que foi assim não me lembro aí eu pensei não o cadastro não é porque meu cadastro tá completinho e meio verificado tudo legal eu falei no primeiro vídeo sobre a importância de você fazer todo o cadastro ali tá bom para ter é de desbloqueamento aí de recursos então faça isso veja o vídeo não deixa de ver que você vai tá ganhando tá aí eu falei que por fim obrigado amigo tamo junto tipo assim pode deixar que eu vou resolver por aqui depois ele voltou a me enviar mensagem e disse assim ou subiu de ou subindo de nível ou subindo de nível e eu pensei poxa faz sentido aí daí ele foi falou assim acho que foi 60 mil eu falei pô já não faz tanto sentido e eu vou explicar porque vi aqui disse eu mais diz que não tem acesso então é isso mesmo tem que ruxar né tem você tem que eu pus local aqui mas tem que ruxar você tem que interagir gratidão amigo aí ele foi falou aqui por último beleza evoluiu evolui postando fotos eu falei isso também no outro vídeo lá né e ele perguntou se eu sou do sou se eu sou trader né se eu mexo com índice bitcoin forex sim né eu vou dizer aqui abraço abraço tamo junto abraço isso aqui é legal pessoal é porque dá para você interagir você vê uma pessoa que eu nem conhecia já tô trocando ideia aqui isso é muito legal então voltando lá no no na edição do perfil aqui o que que acontece não aqui exatamente vou tá voltando aqui em level vamos por sentido no que ele disse ele falou que é através do level por exemplo ele mesmo já tá no level 1 eu porque aparece quando você tá no level 1 a sua foto aqui em cima ela fica com emblemas em de level 1 então ele já tá no level 1 vamos ver só uma coisa vamos nesse perfil aqui e ver se esse cara esse cara também tem o emblema do level 1 então isso quer dizer para nós o que olha aqui tem o tik tok facebook e instagram aqui vou seguir esse cara né e olha só ele já tem o level 1 então eu tenho duas confirmações de que a forma de você tá tendo essa funcionalidade liberada é você postando fotos meu querido e eu vou aproveitar e te ensinar como fazer isso né então tá tirada a dúvida aí né quando a gente vem aqui em level você vê ó que eu tô aqui com com né que eu ruchei bastante eu fiz três postagens e eu já andei isso tudo aqui e e por que que eu tenho coins eu tenho com e justamente para pagar as pessoas para opinarem né pelo sim pelo não pelo feio pelo bonito nas minhas postagens e isso vai me dando up aqui na minha linha de tempo em rumo ao a subida de level então bora lá fazer uma publicação né eu vou só mostrar para vocês aqui o seguinte né para a gente guardar guardar aí na cabeça não vou fazer o tutorial é completo tá pessoal mas só guarde aí ó tô com dois mil quinhentos e noventa e sete beleza então vou vir aqui no sinal de mais eu não sei se eu tenho foto mais para isso pessoal eu vou pegar uma foto simples e vou tentar ruxar aqui é vamos lá vamos lá na ver a galeria não queria fazer isso hoje mas eu vou colocar aqui o logo né do meu espaço e apá peraí 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 que eu vou fazer diferente olha aqui vou vir no sinal de mais né e vou dizer para as pessoas tô chegando qual logo vocês preferem ó então vou pegar o logo do canal trader real é com fundo verde né vou dar um ok aqui ó beleza e vou pegar o logo do canal do trader real com fundo preto e vou dar um up aqui isso é legal porque pessoal isso são informações que é questão de gosto como se diz quando você vê uma publicação às vezes ela te dá uma referência poxa devo que clicar aqui porque é mais mais bonito eu devo clicar aqui porque a foto tem uma melhor resolução tem dicas aí que eu vou trazer em outro em outros tutoriais que eu já descobri aqui para você tá sempre acertando e multiplicando seus ganhos mas não agora tá bom por enquanto a gente vai em next aqui ó para fazer essa publicação aqui eu vou escolher o quanto eu quero pagar eu vou pagar uma o mínimo aqui tá bom que é 500 com isso não vou de mil de novo sempre de mil aqui porque aí eu tenho 50 votos sempre de mil a 46 votos beleza eu tenho capacidade postar porque eu tenho dois mil e dois mil 594 com isso mas eu vou baixar o topão duro tô querendo juntar essa parada tá ligado então eu vou aqui agora para poste entendeu nessa barra aqui você pode pagar no máximo dois mil coins para ter 100 votos ou você pode pagar 500 para ter 25 e por aí vai beleza eu vou que imposto agora ele vai me perguntar novamente se eu tô de acordo com a postagem vou dizer ok né ele vai pedir agora para eu escolher uma um nicho e eu vou colocar aqui aqui build for natura embate polita branding brandes que é marca tá bom pessoal brand é marca é a marca do meu canal e vou postar quando eu clicar em postar ele tá perguntando se realmente eu quero criar essa postagem eu vou dizer que sim beleza então eu não lembro mais do número que tava lá mas bora lá no perfil ó tá vendo que apareceram os cadeadinhos ali coisa e tal tá aí a minha publicação a 7 segundos agosto no brasil tá aqui escrito então eu vou dar aqui um up para mim né e se você quiser me encontrar é só você digitar aí arroba tutoriais beleza então agora a gente vai lá em coins de novo e você conhece não em level a gente vai em level aqui de novo e o que que aconteceu eu subi de dois mil e alguma coisa para três mil e tantos então como é que eu vou chegar a desbloquear as minhas redes aí tudo indica pessoal pelos dois perfis que a gente analisou que é subindo de level a partir do level um eu já tenho aí a funcionalidade de colocar as minhas redes sociais no wiki e assim atrair pessoas para o o meu instagram para o youtube e daí por diante tá bom e aqui tem algumas coisas interessantes né que eu já falei no outro vídeo né deixe procure completar essas essas tarefas no outro vídeo tem outro vídeo tem um tradutor de tela que você corre por cima da tela e ele lê tudo para você uma vez que o aplicativo não tem o português do Brasil e nem o português de Portugal você tem que escolher entre o inglês ou espanhol alguma língua que te faça se sentir mais à vontade quanto a compreensão do que tá sendo escrito do que tá sendo dito aqui no caso aqui ele tá dizendo para mim criar pôster durante três dias para mim tá ganhando 500 coins beleza o tutorial é esse eu espero que você tenha gostado espero que tenha te acalmado pelo menos não resolveu né mas o que que acontece é questão agora de você ruxar e ruxar ruxar vai fazendo isso vai fazendo isso vai fazendo isso até você conseguir faz postagem com consegue essas moedas é do e moedas para as pessoas né porque isso é dito né quanto mais moedas você doa mais chances você tem aí de tá é recebendo benefícios então ó agora não tá aparecendo mais tava cara eu tava apertando e tava aparecendo vezes dois vezes três vezes quatro e tava subindo muito rápido então like 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 95 beleza tá vendo ele também já tem o instagram então tá resolvido tá falado e explicado é questão de você aí aumentar o level fazendo postagens beleza se você quer ver o tutorial completo de como funciona o wiki ele tá aí como ecrã final de tela no final do vídeo e também como sugestão de card passando no alto da tela do seu computador no celular eu não sei se aparece tá bom gente então abraço até a próxima e eu vou acertar mais um aqui e eu fui valeu